Olá, gente! Estamos aqui para dar um recado importante. É isso mesmo! O sinal analógico vai ser desligado na sua região. É! Olha aí como vai ficar a sua TV! E você não quer ficar sem os seus programas preferidos, né? Então se liga no que você precisa fazer para ter o sinal digital. Se a sua TV for analógica, adicione um conversor digital e uma antena UHF. E se já for digital, adicione uma antena UHF. E uma boa notícia! Se você é beneficiário ativo de programas sociais do governo federal, faça consulta no site sejadigital.com.br ou ligue 147. Veja se você está na lista para retirar um kit gratuito com antena externa e conversor. Atenção! No dia 30 de maio, o sinal analógico vai ser desligado em Teresina e região. A garantia de acesso à TV digital é um direito seu. Sintonize 10.1 e curta a TV Antena 10 Record TV.